E agora, na cidade da línica, me vai chorar O parque é capaz de chorar A festa é feita e a morte vai gerar A festa é me referência e a morte vai gerar Aí, eu estou dizendo em casa, meu irmão A primeira vez, eu estou dizendo na barra Eu estou dizendo aniversário, eu estou dizendo no meu querido Meu irmão, meu irmão, eu estou dizendo Quem foi no aniversário da minha amiga aí, quando eu vou voltar Aí, meu querido, meu querido, meu querido Eu achei que eu tenho batida Eu vou passear mais ou menos assim Eu vou fazer batida aí, meu irmão Ele vai sofrer batida Eu vou ensinar vocês Vou passear o batido Só para a batida aí Só para a batida aí Só para a batida, por favor, para a batida Vamos sair, vamos sair Vamos sair A festa é feita Vamos sair Vamos sair A festa é feita Vamos sair ぉ Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora.